Não importa quem é, nem de onde vem ou o que fez, a verdade irá encontrá-lo. O Jango Magic apresenta a série Macongo, totalmente nova, totalmente angolana. Conta com Salma Pontes, Sónia Dalla e José de Belém. Numa história dramática de assassinato, engano e amor proibido que vai de certeza acelerar o seu coração. Primeiro é que eles já sabem que foi o que a tirei. É a série dramática do ano. Não. Certifique-se que não a perde. Macongo é exclusivo no Jango Magic, a janela de África.